E aí está de funk, chama que tá terno fio E aí DJ Pedro Já foi comprovado que dinheiro faz dinheiro Nas paz e sorriso no rosto do maloqueiro O peão de Tiger na quebrada o dia inteiro Piso no Pro 8, o tag Nike lançamento Moleque maloca, é de quebra na quebrada E nós está de Tiger que a Ivo que tá guardada Nós tão ligando, querendo cê tá pro pai Seu tio nós tem é porque nós correu atrás Se é povinho passa mal, sei que pago um pau Mas quando eu precisei não chegou com o real Quis por merecer, foi pra hoje poder ter Land Rover no peão e a triunfe Tiger Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo, é comprovado que dinheiro faz dinheiro Nas paz e sorriso no rosto do maloqueiro O peão de Tiger na quebrada o dia inteiro Piso no Pro 8, o tag Nike lançamento Moleque maloca, é de quebra na quebrada E nós está de Tiger que a Ivo que tá guardada Nós tão ligando, querendo cê tá pro pai E seu tio nós tem é porque nós correu atrás Se é povinho passa mal, sei que pago um pau Mas quando eu precisei não chegou com o real Quis por merecer, foi pra hoje poder ter Land Rover no peão e a triunfe Tiger Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo